Lá em cima Petite, petite En allant à l'école Je chantais cette chanson Et déjà ma grand-mère Grand-mère, grand-mère La feu de ménaguerre Sur le même chemin Ce jour-là quand je lis au tableau Je m'attrapais jamais de zéro Lá em cima está o ti do 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 Lá em cima está o ti do 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 Lá em cima está o ti do 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 Já cantava minha avó Lá em cima está o ti do 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 Lá em baixo está o ti do do Lá em cima está o ti do 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 Já cantava minha avó Toi, au fond de la classe La classe, la classe Toi, te monté de classe Apprends cette chanson Sans même ouvrir tes livres Tes livres, tes livres Sans luz et de salive Tu sourates tes leçons Tes parents s'écriront étonnés On a fait un enfant surdoer Lá em cima está o ti do 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 Lá em baixo está o ti do 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 Lá em cima está o tiruriruriru Já cantava minha irmã Sinto chansão mágica, mágica, mágica Assume la panique, tanto te les eco O diabo, a grammaire, a história, a ciência O cifle, a música, a copia as palavras Nós ouvimos tudo à l'heure A maitre chante e o direita Lá em cima está o tiruriruriru Lá em cima está o tiruriru Lá em cima está o tiruriruriru Já cantava minha irmã Lá em cima está o tiruriruriru Lá em baixo está o tiruriruró Lá em cima está o tiruriruriru Já cantava minha irmã Lá em cima está o tiruriruriru Lá em baixo está o tiruriruró Lá em cima está o tiruriruriru Já cantava minha irmã Lá em cima está o tiruriruriru Lá em baixo está o tiruriruró Lá em cima está o tiruriruriru Já cantava minha irmã